Minha Morena 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 me deixou, a minha vida desandou, eu vivo atrapalhado, eu sou deitado, vou dormir, não tenho sono, meu amor, meu outro dono, eu não vivo conformado, eu disse que minha morena me deixou, a minha vida desandou, eu vivo atrapalhado, eu sou deitado, vou dormir, não tenho sono, meu lado, tem outro dono, eu não vivo conformado, eu disse que minha morena me deixou, a minha vida desandou, eu vivo atrapalhado, eu sou deitado, vou dormir, não tenho sono, meu lado, tem outro dono, eu não vivo conformado, eu disse que minha morena me deixou, a minha vida desandou, eu vivo atrapalhado, eu sou deitado, vou dormir, não tenho sono, meu lado, tem outro dono, eu não vivo conformado, eu disse que minha morena me deixou, a minha vida desandou, Obrigado.